Salve rapaziada! Mano, como eu divulgo a minha loja? Bom, eu aproveito todas as oportunidades disponíveis para divulgar a minha loja, isso é muito importante. Primeiramente, você vai criar uma marca sua única, depois você vai trabalhar para as pessoas conhecerem a sua marca e saber o que você faz. Bom, o que eu fiz por último, mano? Olha só! Adesivei o meu carro porque esse aqui é um carro do dia a dia, apesar que não poderia ser, né? Gasta bastante? Mas assim, é um carro que eu estou andando todos os dias, um carro que está com escapamento esportivo e tal. Então chama muita atenção esse carro, mano. Não precisa ser um carro que chama atenção. Pode ser qualquer carro, desde Uno, Palio, Celta, mano, qualquer um, tá? Coloque a sua marca, isso funciona muito bem. Funcionava no Berlingo, mano. Nossa, outras pessoas entravam em contato, né? Ah, eu vi a sua logo lá no carro e tal. Você trabalha com bebidas e tudo mais, tem isso, tem aquilo. Fechei algumas parcerias, inclusive. E o Charlie está aqui, ó. Oi, Charlie. Tudo bem? Nem almocei, Charlie, ainda. A hora que eu almoçar eu te dou, tá bom? Então assim, eu uso todos os meios para divulgar. Inclusive, tinha uma empresa, acho que é Cabify, alguma coisa assim, que iria lançar um projeto. Salve! Queria lançar um projeto para fazer esse tipo de divulgação, entende? Ou seja, pagava para os motoristas, né? Que faziam uma rota específica e através das informações do GPS, eles pagariam o motorista e as empresas pagariam para essa empresa para divulgar a marca e a empresa repassava esse negócio aí, né? Para os carros. Isso ia dar um dinheiro muito bom. É um projeto, não sei se foi para frente, não por eficiência, porque é muito eficiente, porém, eu acho que a empresa não teve estrutura, né? Para estar lançando isso aí. Mas funciona muito bem e é uma coisa que eu apliquei aqui no meu estabelecimento. Mano, é assim, você tem que utilizar todos os meios de divulgação para a sua marca ficar conhecida, beleza? Mais uma dica para você aí que segue o canal. E é nós, estamos juntos. O Charlie está querendo comer. E o Luizão está ali, ó. Sabe de boa. Quem for da fazenda aí, ó. Chega, mano. Melhor cabeleiria da fazenda. É só chegar. Sério, louco. E ali também aluga vestido para a noiva, para a festa, para tudo, mano. É só chegar. Está tendo, né? Com certeza. Ah, moleque. Isso aí mesmo. Bom? Ah, bom. Isso aí. Então é isso, rapaziada. Vou trabalhar um pouquinho, mano. Abri a loja. Hoje eu abro às 13 horas. Já abri faz tempo, né? E eu queria fazer esse vídeo para vocês aí, mostrar o carro como ficou. Até vou mostrar do outro lado. Mano, está muito bonito. Eu gostei, né? Que é a minha marca que está aparecendo, né, velho? Então, tem gente que falou, ah, eu não colocaria no fuso, né? Mas, cara, o negócio aqui é função é trabalho. Esse aqui estava de ponta cabeça, mano. Tem até um store lá no meu Instagram. Segue lá, Kawite Distribuidora. Estava de ponta cabeça. Eu fui lá agora, né, arrumar. Eles trocaram o adesivo porque acabaram colocando a logo ali de ponta cabeça, que é o lupo, mano. E ali, né, não pode ficar errado, não. De jeito nenhum. A arte solda também tem um trampo muito bom, beleza? Fiz vários trampos lá. E vou fazer mais. Vou fazer um totem ali, inclusive, lá naquele canchinho, mano. Só aparecer dinheiro aí. E é nóis. Tamo junto. E outra coisa. Quer fazer o treinamento, mano? O curso está aberto. As inscrições estão abertas novamente. Primeiro link, ó. Primeiro link da descrição aqui. Acessa lá. Faça o curso agora porque não tem nada mais completo na internet, mano. Lá é te pegar pela mão e levar até o topo. Lá eu te ensino tudo. O jeito que eu trabalho, mano. Tudo que eu faço para divulgar a minha loja. Mano, tem tudo. Tudo mesmo. Completar. Se você não vai perder tempo e não vai, né, perder tempo também errando aí. Aprendendo por si só, beleza? Então acessa o link lá. Faça o treinamento agora. Te aguardo lá. Você tem contato diretamente comigo através do WhatsApp. E aí nós estamos juntos. E a melhor máquina de cartão não adianta. PagSeguro. Está aqui, ó. Na descrição desse vídeo. Também tem um link para você adquirir aí sua maquineta, beleza? É nóis. Tamo junto. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Se liga. E aí, ó.